Olá meus amigos, meu nome é Maurício Fortunato, esse é o canal Nunca é Tarde, canal de moto e turismo no YouTube e eu continuo mostrando para você a nossa viagem de 25 dias até a Patagônia. Hoje é a segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, o 15º dia da nossa viagem, que teve a duração total de 25 dias. Hoje nós amanhecemos aqui em Bariloche, onde vamos passar quatro noites, como eu disse anteriormente, e eu tirei o dia de hoje para a gente fazer o famoso circuito Tico, que é um circuito bem conhecido aqui pertinho de Bariloche. A volta total que nós vamos dar saindo do hotel Aires de Neruelo, onde estamos, e até voltar de novo, são apenas 62 quilômetros. A gente contorna ali o circuito Tico e volta para o hotel. E ao longo do circuito Tico a gente tem algumas paradas, que são as principais, as mais interessantes, que eu vou fazer nesse nosso passeio. Aproveitamos o dia de hoje com um tempo bom para fazer esse passeio aqui no circuito Tico. E a primeira parada é logo a 17, quase 18 quilômetros do nosso hotel, que é a parada no Serro Campanário. É o teleférico que leva a gente até o Serro Campanário, que é, segundo dizem aqui, a mais bela vista de Bariloche. É o local que tem a melhor vista aqui da cidade e também do circuito Tico. E é a primeira parada que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Aqui do Serro Campanário, a gente tem uma vista muito bacana de todos os lagos que estão aqui em volta da cidade. O principal deles, o Nahuel Huapa, que é o lago principal aqui de Bariloche, fica aqui à nossa direita. E também a gente pode ver lá de cima o lago Perito Moreno. Aliás, o circuito Tico é uma estradinha que faz uma volta praticamente em torno ali do lago Perito Moreno. E ali tem várias atrações, como eu vou te mostrar mais adiante. E a primeira parada, como eu disse, é agora, aqui no Serro Campanário, que é uma visita bem legal, porque tem vários mirantes lá no alto da montanha, tem um teleférico. E eu vou mostrar para você aqui a nossa visita. Eu acabei não filmando a chegada, mas já estamos aqui no circuito Tico. Chegou um grupo agora de motociclistas também brasileiros. E a gente está aqui, então, no Serro Campanário, onde dizem ter a melhor vista aqui do circuito Tico. E hoje é segunda-feira, então vamos fazer, então, esse passeio aqui no circuito Tico, porque amanhã tem uma previsão aí de chuva, então eu decidi fazer no dia de hoje. Compramos aqui um grupo de brasileiros, do Mato Grosso. Agora vamos comprar o ingresso ali e subir. Serro Campanário. Compramos aqui o ingresso, oito mil pesos por pessoa. E agora vamos subir nas cadeirinhas daqui. Cadeirinha aberta. Grandes emoções. E vamos nós subir aqui. Serro Campanário, circuito Tico, Bariloche. Olha nós. Ih, parou. Logo na nossa vez, olha. Parou. E agora, voltou. Parou de novo. Vamos lá. A subida. Já está ficando mais alto. Já dá para ver lá o lago, olha lá. Lago. Marroé. Ruaco. Chegamos aqui. Serro Campanário. Melhor vista do circuito Tico. Vamos ver a vista. E aqui a vista. Lago Naruel. Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Circuito Chico era em falta desse lado. Nós vamos descer e vamos continuar circulando. Tchau, tchau. Tchau. E nesse outro mirante aqui a gente tem uma panorâmica geral de toda essa região aqui do Circuito Chico. E aqui o ponto mais alto, no prédio aqui em cima da cafeteria, nessa visão panorâmica aqui. Vamos descer aqui teleférico do Cerco Campanário. E depois nós vamos continuar fazendo o Circuito Chico, que é na verdade a volta nesse lago com algumas atrações. E a gente vai almoçar na cervejaria Patagone, que nós marcamos na internet a meio-dia e meia. Agora são meio-dia. É meia hora para chegar lá e a gente vai dar uma paradinha ainda para tirar as fotos no virante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora estamos saindo aqui do Cerro Campanário. Aquela bela vista que eu mostrei para você nas imagens anteriores. E nós vamos agora percorrer apenas mais 5 quilômetros. E aqui então nós vamos parar no mirante, que é chamado ponto panorâmico do Circuito Chico. Ele fica logo aqui no início do Circuito Chico. E dali tem uma bela vista do lago Perito Moreno. É um lugar muito concorrido também, onde muita gente para. E você vê pelas imagens aqui na estradinha, que é um lugar bem bucólico. O Circuito Chico é todo ele assim. Aqui a gente está atravessando a ponte, que passa por cima do lago Perito Moreno. E logo depois tem aqui à direita o mirante, conhecido como ponto panorâmico. E eu vou deixar aqui também algumas imagens para você ver. E a gente já está chegando aqui perto de meio-dia. E mais adiante eu vou te contar a nossa programação. A gente tinha reservado ali o almoço. E eu vou te mostrar isso mais adiante. E agora nós paramos aqui no ponto panorâmico do Circuito Chico, que também é bem famoso aqui na área. Circuito Chico, ponto panorâmico. E agora nós estamos. Saindo agora do Mirante A gente anda mais 2km e para na famosa Cervejaria Patagônia Que é também outro lugar bem bucólico A cervejaria tem vários ambientes ali E como eu disse, a gente tem que reservar o horário para almoçar aqui Se você quiser almoçar no salão principal A gente fez essa reserva pela internet e reservamos para meio dia e meia Tem uma tolerância ali de uns 15 minutos Mas foi bem tranquilo, porque são apenas 2km A gente vai chegar praticamente na hora E foi bem legal, eu vou te mostrar aqui a cervejaria Os vários ambientes, vou fazer umas imagens com drone É um local também que eu recomendo parar para quem faz esse passeio Chegamos aqui agora, Cervejaria Patagônia A gente fez uma reserva para meio dia e meia É a hora que a gente está chegando aqui Se bem que hoje eu acho que não seria nem necessário reserva Porque não está o movimento que fica na alta temporada Na alta temporada só consegue almoçar aqui com reserva Se não tiver reserva você tem que ficar na área externa Na lanchonete e tal É no salão principal, que é preciso reserva Ele fica ali à direita É onde a gente está indo agora E aqui estamos, Cervejaria Patagônia Salão principal É onde nós vamos almoçar agora Olha lá, Cervejaria Patagônia É um lugar muito bonito Fica bem em frente aqui ao lago É interessante E aqui estamos nós Cervejaria Patagônia Belo lugar Uma vista espetacular A gente pegou uma mesinha aqui Eu pedi uma mesa em frente à janela Então nos deram aqui essa mesa Para a gente poder comer Apreciando aí a paisagem E aqui é bom reservar Mas hoje não está cheio Mas não sei se tem reserva aí Se todo mundo fez reservar Mas por dia das dúvidas Reserva no site A gente cobra 500 pesos pela reserva Mas só cobra se você não aparecer Agora chegou aqui a nossa comida Eu pedi um hambúrguer de cordeiro Eu pedi um hambúrguer de cordeiro Ela disse aí um porro de bife É um corte aqui bem legal A gente estava ali no restaurante Agora a gente desceu aqui Para esse mirantezinho Para uma outra parte aqui da cervejaria Tem aqui um mirante na beira do lago Tem um barzinho também E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois do almoço agora desse belo lugar que você viu aí nas imagens anteriores, continuamos percorrendo aqui o Circuito Tico, rodeando aqui o Lago Perito Moreno. Agora são mais seis quilômetros até o ponto próximo de parada, que é um mirante também, bem interessante, é o Mirador Serro Capila. E ele tem um mirante na beira da estrada e tem uma pontezinha que avança ali pelo rio, que dá uma visão bem legal ali do Serro Capila, as margens do rio, do lago Perito Moreno. E é também o outro ponto de parada. E é interessante que aqui você vai ver nas fotos que eu vou colocar, como a gente acompanha em toda viagem, os argentinos sempre muito receptivos e falam sobre moto. Vai ter um rapaz, né, que vai tirar foto ali montado na moto. É bem legal essa receptividade aqui dos argentinos. Agora a pontezinha que a gente atravessa, ela é o encontro aqui do Lago Perito Moreno com o Nahuel Ruap. E logo mais aqui adiante, tem então a nossa parada nesse mirante do Serro Capila. Eu vou deixar, ó, tem aqui o mirante e logo depois a pontezinha que a gente vai percorrer. Então fica aí com as imagens. Continuamos aqui no Circuito Chico, Chico, né? E aqui tem um mirante. E também dá aqui para o lago, a gente vai dar uma olhadinha aqui no mirante. É muito legal. Mais uma paradinha aqui no Circuito Chico. E mais uma antes de voltar para o hotel. A gente vai parar numa capela, que é bem bonitinha. E aí E aí Agora mais seis quilômetros também, continuando aqui no Circuito Tico, já passando para o outro lado do lago, já praticamente no caminho de volta, vamos dar mais uma paradinha na paróquia San Eduardo, que é uma pequena capela de madeira, muito bonitinha, e ela fica bem pertinho do hotel, do famoso hotel Lau Lau, que tem aqui em Bariloche. Até pensei em dar um pulinho lá, mas acabei desistindo, a gente não subiu até o Lau Lau, mas ficamos aqui embaixo, onde tem a capela San Eduardo, que você vai ver logo aí na frente, e aqui mais uma vez também veio gente tirar foto com a moto, a receptividade dos argentinos, bem legal. Mas é o último ponto aqui no passeio do Circuito Tico, nós vamos visitar, está aqui à direita, a capela San Eduardo. Então vou te deixar algumas imagens desse local. E agora a gente vai fazer a nossa última paradinha aqui no Circuito Tico, que é aqui na capela de San Eduardo, Capila de San Eduardo. A última parada aqui no Circuito Tico, também em frente ao lago, está muito bonito. É uma capela de madeira antiga, que tem aqui, e também muita gente visita. O pessoal descendo ali. Bom, agora já são 3 horas da tarde, a gente vai voltar para o hotel. E tem sempre um pessoal que gosta de ontem, porque olha... Agora mais 25 quilômetros, caminho de volta até o nosso hotel Aires de Nahuel, ali em Bariloche. Concluímos, então, o passeio desse 15º dia de viagem. Amanhã, o 16º dia, a gente ainda tinha mais um dia aqui em Bariloche. Estava tendo aqui uma previsão de chuva, então a gente poderia ter visitado o Serro Otto, que também é outro teleférico que tem aqui na cidade. Acabamos não indo, preferi ficar ali no centro da cidade. O tempo fechou, estavam ameaçando uma chuva, mas um vento também um pouco acentuado, e quando há muito vento, o teleférico fica fechado. Então, acabamos não indo ao Serro Otto, e também não fomos também ao outro serro famoso aqui, que é o Serro Catedral. E a gente achou que o Serro Catedral é mais próprio quando tem neve, Então, decidimos não ir. Mas isso, então, queridos, conclui aqui a nossa viagem de 25 dias, porque depois de amanhã a gente começa a voltar. E aí, como nós voltamos pelo mesmo caminho de ida, não tem muitas novidades para mostrar. A gente vai fazer o mesmo percurso, vamos voltar para Neuquen, de Neuquen para Santa Rosa, Santa Rosa para Rosário, Rosário de Novo Uruguaiana, e aí continuamos a voltar até o Rio de Janeiro, a única diferença é que eu vou parar em Curitiba. Lá eu vou fazer a revisão da moto, e voltamos então para o Rio, completando 25 dias dessa viagem que eu deixei registrada aí para você. Então, ainda vou fazer mais um videozinho da nossa saída aqui de Bariloche, só para te mostrar as belas imagens que a gente pega aqui saindo da cidade, mas hoje concluiu aqui o nosso último vídeo de passeios, dessa viagem maravilhosa que fizemos aí de 25 dias até a Patagônia. Então, peço a você que se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os novos vídeos que serão postados, tem muita coisa para entrar aí de passeios que a gente fez, bate-voltas no Rio de Janeiro, e segue a gente no Instagram também, o Instagram é Canal de Moto e Turismo, com o mesmo nome, nós temos o nosso blog de viagem, é canaldemototurismo.blogspot.com, e lá você tem o diário, o roteiro e todas as coisas que a gente fez. Tá bom, queridos, é isso aí, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, e não esqueça, nunca é tarde para começar a andar de moto. E aí E aí E aí E aí E aí